O embarque de um voo para Recife já terminou e pelo sistema de som, a cabine de comando dá as últimas informações aos passageiros. Uma novidade, a tripulação é toda de mulheres, inclusive a comandante. Nós somos vocacionadas para alcançar lugares altos e é por isso que para mim como comandante é um motivo de honra ter essa equipe feminina na minha tripulação. Nosso tempo previsto até Recife. Primeira vez que eu escuto, porque sempre eu escuto é um homem, né? Mulher e homem são todos capacitados. Não me surpreendo não, porque as mulheres têm que ter o lugar merecido mesmo em todas as áreas. É um prazer estar sendo comandadas por elas nos voos também. Tássia não é aviadora e sequer estava no tal voo para Recife. A paranaense pilota um aeroporto inteiro. Tássia é gerente-geral do Santa Genoveva, em Goiânia. Eu ingressei na carreira aeroportuária por meio de concurso público. Em 2007, na cidade de Curitiba, empresa pública, já numa função operacional, que é fiscal de parte. Depois de fiscal de parte, eu fui coordenadora da área de tráfico, gerente de operações, coordenadora do aeroporto de Goiânia e agora gerente do aeroporto de Goiânia. Não foi fácil. Apesar da natural presença feminina em aeroportos, a aviação ainda é um ambiente dominado por homens. A minha voz nem sempre era ativa. Em algumas situações, eu precisava de uma ratificação, de uma liderança masculina, para que o meu parecer técnico tivesse valor. Todas mulheres, a gente ainda tem que se esforçar mais por ser mulher, para ganhar uma representatividade na profissão. A empresa privada que administra o Santa Genoveva e outros 15 aeroportos pelo país tem quase 40% dos cargos ocupados por mulheres e cerca de 35%, mais de um terço, portanto, em cargos de chefia. Há uma transformação. Eu não tinha como referência, por exemplo, lideranças femininas ocupando cargos nessas lideranças operacionais. E aí hoje eu já vejo, eu tenho outras pares, gerentes que também ocupam o mesmo cargo. A Mariana é engenheira civil e comanda a manutenção do aeroporto, com uma equipe que tem outras duas mulheres e oito homens. Na minha carreira profissional, minha segunda gestora mulher que eu tenho, é minha chefe. A visão que o profissional feminino traz para a gente é um pouco diferente. O tato, o cuidado, aquela atenção a nos receber, a nos ensinar. Quando você vê um ambiente totalmente masculino, assim, muito masculino, a gente fica um pouco, assim, recuado, né? Pensando, e será que vamos ser bem aceitas? Mas, graças a Deus, eu não tive nenhuma situação de desconforto e fui abraçada de uma forma muito, muito boa. Chefe de equipe, Sierra 2. Juliana anda por todos os cantos do aeroporto, até onde passageiro nenhum vai. Ela é responsável pela segurança do terminal. Eu gosto muito de cuidar da segurança das pessoas, do aeroporto, das aeronaves, enfim. Me escolheu e eu escolhi também. Juliana ainda passa algum perrengue por atuar num ambiente em que não é comum uma mulher na chefia. Às vezes a gente sente aquele preconceito por ser mulher. Inclusive já aconteceu. Eu ia tratar a demanda, conversar com o passageiro e eu senti que ele estava com... Ah, eu é uma mulher, eu vou crescer. Tanto que quando chegava um colega meu, homens, eles baixavam mais. Só que minha postura é firme, né? Eu trato com educação e respeito. Mas a minha firmeza, mesmo sendo mulher, né? Passa a segurança pra pessoa. As mulheres que aparecem nessa reportagem são exemplos clássicos da presença feminina em ambientes há pouco tempo só masculino. E quase ninguém estranha mais o comando delas no ar ou em terra firme. Eu acredito que todo trabalho, toda liderança, ela é executada de uma forma diferente quando tem uma mulher à frente. Talvez possa ter um pouco mais de empatia, um olhar por um lado diferente, um olhar mais feminino, talvez ideias diferentes também. Eu reconheço que nós, mulheres, já ganhamos muito espaço no mercado de trabalho. Nós estamos aí concorrendo de igual pra igual com os homens, mas ainda pra falar de equidade do gênero, ainda nós temos um longo caminho a percorrer. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma